Presidente, colegas vereadores, imprensa presente e público presente. Vou falar com o vereador Robson Dutra, que lembrou muito bem da questão do projeto de lei que vai ser votado hoje em segundo turno. Compromisso que nós tivemos lá no aeroporto, que nós tivemos presente, quando a movimentação, tenho certeza absoluta que todos os vereadores aqui votarão favoráveis pelo compromisso que temos com todos que estavam presentes lá naquele dia e todos os funcionários daquele aeroporto. Muito importante essa lembrança aqui e a defesa do nosso líder de governo. Segunda matéria que me traz aqui, fazer uma defesa, antecipar aqui o projeto de lei nº 007 de minha autoria, da criação da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Me antecipar e fazer uma defesa, como é votação em primeiro turno, da criação dessa comissão. Dizer que, na maioria das câmaras, essa é uma comissão muito importante e uma das mais atuantes e que me estranhava, até, de certa forma, ela ainda não ter sido criada aqui em nosso município. Tenho certeza que muitos de nós já passaram por situações que precisamos até de representação nesse sentido. Quem não teve em casa um problema dessa origem? Não teve o seu material não entregue, a sua compra, enfim, qualquer tipo de compra que não chegou a tempo, que veio com defeito de fabricação. E muitas vezes a gente se sente um pouco órgão e não temos a quem recorrer. Hoje temos o PROCON a nível estadual, o PROCON a nível municipal também, mas eu acho que a comissão vem para colaborar, contribuir na solução desses problemas onde envolve o consumidor de uma forma geral. Quero dizer que me coloco, desde já, à disposição para participar, caso essa comissão, a votação seja favorável, me coloco à disposição para participar dessa comissão e transformá-la numa comissão extremamente atuante nesse município. Agradeço aqui aos meus pais. Pois não, vereador? Vereador Marcelo, quero parabenizar pela iniciativa. Nós estamos conversando sobre isso, segunda-feira, em todas as câmaras, a Fembreia Legislativa possui essa comissão. Quero parabenizar você, pode avançar para o meu voto e toma aí para somar. Muito obrigado, vereador. Vereador Franco, muito obrigado. E faço um apelo aqui aos demais pais que votem favorável a essa questão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo.